Pessoal, eu vou entrar agora aqui na unidade de 65 metros quadrados do Atmosfera Vila Mariana. Olha só, essa unidade tem condições de ter dois dormitórios ou um dormitório com uma suíte e um escritório. É um produto bem diferenciado com uma vaga. Olha só, aqui a gente está na sala, estilo da cozinha para esse projeto que a Fernanda Marques projetou. É esse aqui, olha como ficou. Aqui tem a geladeira embutida fazendo parte do projeto. Olha só a decoração, olha como ficou bem aconchegante e discreto todo esse espaço que tem aqui na Atmosfera Vila Mariana, na unidade de 65 metros quadrados. Aqui é fogão por indução elétrico, o forno também elétrico, por norma não podemos ter a gás, é assim que funciona. E aqui a gente tem a sala, você tem a sala, o tamanho da sala e ela é integrada com a varanda. Lembrando, a varanda aqui vem com cachilho, você pode tirar para nivelar direitinho com a sala. Aqui a gente tem a churrasqueira, também vem churrasqueira, se você não quiser só falar que não quer, mas já está incluso nesse projeto todo. Então, você tem aqui, ali a gente tem o espaço do maquinário do ar-condicionado e aqui a Fernanda Marques simplesmente escondeu tudo com uma decoração maravilhosa. Aqui é o tanque com espaço para a máquina de lavar, ficou embutidinho aqui, bem diferente. Traz para cá, põe para cá, olha que legal, e aqui está a máquina de lavar, ou secadora, tem vários modelos de secadora no mercado que você pode utilizar. E ainda assim, o maquinário fica aqui do ar-condicionado e aqui você tem um espaço para pendurar roupas, por exemplo, pode deixar ali. Ficou bem bacana isso, né? Então, olha como é o projeto, 65 metros quadrados, uma vaga a 450 metros do metrô Ana Rosa, linha verde e azul. Esse aqui é o lado mais interessante do projeto. Então, daqui, olhando para vocês, mostrando para vocês todo esse espaço. E onde a gente tem a TV aqui, normalmente vem uma parede, que você tem a opção de tirar ou fazer uma estante vazada, porque aqui é o segundo dormitório, aqui ele está na condição de aberto, como se fosse um escritório. Então, você tem aqui, foi colocada uma estante, você tem um espaço aqui de TV, a estante vazada, você não perde todo o contato com outro ambiente nesse projeto. E aqui você tem a janela com persiana de enrolar, com bandeira trazendo mais luminosidade para esse projeto, para dentro do quarto, dentro do escritório, e você tem ainda ali um banheiro social. Esse banheiro aqui com chuveiro, ventilação mecânica, está vendo? Ventilação mecânica nesse banheiro, tem um tamanho bom ali de box, você pode colocar armário aqui, aqui, espelho, olha como ficou, esse é o banheiro social, olha só, você ainda tem aqui esse espaço, de novo, olhando como é o espaço, como ficou esse projeto, do Atmosfera Vila Mariana, na unidade de 65 metros, decorados pela Fernanda Marques. Aqui é a suíte master, bom, suíte master, olha, ali está o, ali colocaram uma foto atrás da janela, para que você tenha ideia do ponto. Essa foto foi feita por um drone aqui no terreno, e você tem ideia de como fica esse projeto aqui. Então, entra muito mais luminosidade, você tem um espaço bem diferenciado, olha, cabe uma cama king aqui tranquilamente, olha, mostrando para vocês. Ali é o guarda-roupa, e aqui o banheiro da suíte master, eu vou mostrar para vocês, esse banheiro diferente, também com ventilação mecânica, olha, espaço gostoso, aconchegante, dentro dessa, fazendo parte dessa suíte aqui, olha, olha só. Então, essa é a suíte master do Atmosfera Vila Mariana, unidade de 65 metros quadrados. Se você gostou desse projeto, você está buscando um projeto de qualidade, com estilo alto padrão, você precisa vir conhecer o Atmosfera Vila Mariana. Produto, lazer praticamente completo, a única coisa que não tem é quadra, e um detalhe muito legal, a maior parte do lazer é na cobertura. Então, você vai, cobertura 360 graus, você tem uma visão muito bacana da cidade de São Paulo, dos parques, você fica longe de toda aquela muvuca da cidade, mas você enxerga parques. Olha aquela foto, aquela foto ali atrás, foi tirada por um drone. Ali você tem, à esquerda, o parque da aclimação. Olha como ficou isso. Diferente, né? Então, vem conhecer esse produto diferenciado aqui na rua Gregório Serrão, 232 Vila Mariana. Meu nome é Lucas, eu sou consultor imobiliário da Cirela. O produto é 100% Cirela, construção Cirela, com qualidade, abafador de ruído em tubulações, manta acústica nos pisos, nos contrapisos da sala e do quarto. Então, você tem toda uma segurança daquilo que está sendo feito para uma empresa como a Cirela. Gostou desse vídeo? Apreciou? Deixa seu like, curte o canal, se inscreva nele para você ver as novidades dos vídeos que eu coloco, dos novos lançamentos. E ali, no descritivo, também tem meu telefone e meu contato. Tem dois telefones lá, um é para WhatsApp exclusivamente, o outro é para meu celular. Pode ligar, agendar o seu horário. Será um prazer apresentar todo esse projeto do Atmosfera Vila Mariana para você. Abraço!